Nesse vídeo eu vou mostrar a possibilidade para você ganhar mais com seus investimentos. Como assim? Eu vou mostrar duas possibilidades para você entender completamente aonde vai render mais o seu dinheiro. Quanto mais você investir nessa possibilidade, mais dinheiro você vai ter no seu bolso. Então vem comigo nesse vídeo. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Salmo Alvaradoque. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, uma dúvida que muita gente me pergunta e eu vou mostrar aqui hoje para você investir com muito mais segurança. É o seguinte, o que rende mais? CDB ou títulos públicos, ou seja, tesouro direto. Para quem não sabe, CDB é uma modalidade onde você empresta dinheiro para o banco, o banco empresta com juros e te paga uma porcentagem no fim do contrato. Títulos públicos a gente empresta dinheiro para o governo, o governo investe em infraestrutura e também devolve para a gente com juros. Então as duas possibilidades são muito seguras, super conservadoras e o seu dinheiro fica rendendo para você no piloto automático. Olha que bacana. Vale lembrar que essas duas possibilidades que eu vou mostrar para vocês, as duas são super mega seguras. Uma conta com o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, até 250 mil a gente está garantido. E a outra a gente tem o poder ali do próprio governo. Então só se o país quebrar a gente perde o dinheiro e esse é um dos investimentos mais seguros que a gente tem no país hoje. Então vamos lá, eu vou utilizar aqui a corretora RICO, que aqui facilita bastante o nosso painel. E aqui eu vou tirar as possibilidades de CRI, CRI, CRA, Debenture, LC, LCA, LCI e vou deixar só CDB como eu já deixei aí no título do vídeo. Beleza? Então eu vou deixar aqui só CDB, estou atualizando. E aqui eu vou deixar já aberto o Tesouro Direto, Títulos Públicos. Ok? Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui todas as possibilidades, novamente. Agora eu só tenho CDBs. E aqui, galera, vou já dar uma dica para vocês. Vocês vão entrar na corretora, aqui em Rentabilidade Anual, você pode clicar duas vezes e ele já vai mostrar os maiores valores aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver primeiro da CDI, depois a gente vê esse aqui com IPCA para ver qual está rendendo mais. Então vamos lá. 115% da CDI, esse CDB está pagando. Ok? Vou vir aqui, vou dar mais um hack para vocês. Se vocês clicarem aqui em Simulador de Investimento, vale lembrar que eu já cliquei aqui na categoria de Tesouro Direto e na categoria de Renda Fixa, no caso do CDB. Aqui, se você clicar em Simulador de Investimento, você tem acesso a quanto que está rendendo aqui a CDI. Então eu vou colocar aqui 6,4% mais 15%, que vai me dar 7,76%. Então vamos marcar aqui CDB rendendo 7,36%. Beleza? Beleza? CDB que rende baseado na CDI. Ok? Então vamos ver agora o CDB que rende baseado IPCA. Bom, voltando aqui, vou clicar novamente para mudar e basicamente esse CDB vai render para mim 4,3% mais IPCA. Vou voltar aqui, aqui a gente consegue ver quanto que está rentabilizando IPCA, 3,78%. Então vamos a conta novamente, 3,78% mais quanto? 4,3%. Então mais 4,3%, isso vai me dar 8,08%. Ok? Então vou colocar aqui 8,08%. É exatamente essa a rentabilidade. Então a gente já sabe que esse CDB, o IPCA, no caso, é muito melhor. Vale ressaltar uma informação muito importante. Você também tem que ficar de olho na data de vencimento. Então você pode ver que as duas datas aqui são 1.096 dias. E o outro aqui também é 1.096 dias. Beleza? Então é muito importante. Agora vamos ver aqui no Tesouro Direto o que a gente tem que supera esse valor aí de 8,8%. Ok? Bom, a gente tem aqui Tesouro Prefixado 2025, 8,72%. Então a gente tem aqui Tesouro, vou colocar aqui Tesouro, a 8,72%. Bom, agora a gente já sabe que o Tesouro rende mais que os dois CDBs que a gente já prefixou aqui em cima. Porém a gente precisa analisar o tempo, período. Então vamos analisar o seguinte, o menor período com a maior rentabilidade. Isso é muito importante para você ter mais capital trabalhando para você e você sempre crescer o seu capital o mais rápido possível. Ok? Então vamos lá. Vamos voltar aqui no CDB. A gente tem aqui 1.096 dias, certo? O prazo está igual. Então a gente vai colocar aqui 1.096 dividido por 365, que é a quantidade de anos, e a gente vai ter essa rentabilidade em 3 anos, ok? 3 anos aqui, ambas CDBs aqui, 3 anos, ok? Vou colocar aqui nos dois, 3 anos. E agora a gente vai dar uma olhada nesse Tesouro Direto aqui, prefixado, qual que é a data dele? Bom, a data de vencimento desse Tesouro Prefixado é exatamente dia 1 do 1 de 2025. Nesse caso, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, é 2019. Então a gente tem que fazer o cálculo, mas nem precisa fazer muito cálculo, a gente já sabe aí que é mais de 6 anos para a gente conseguir. Então todo ano a gente vai ter essa rentabilidade. Então aqui é 6 anos. Ou seja, se eu tenho essa rentabilidade de CDB aqui, só que eu só fico exposto 3 anos no mercado, compensa muito mais eu abrir mão um pouco dessa porcentagem para me ter o dinheiro muito mais rápido, trabalhando muito mais rápido para mim. Então aqui, nesse caso, mesmo o CDB rendendo um pouquinho menos, ainda assim é melhor do que o Tesouro Direto nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Então agora, com esse cálculo simples, você já consegue chegar a uma conclusão para saber exatamente onde você pode investir com uma grande possibilidade de ganhar dinheiro a menor prazo possível. Bom, agora é o seguinte galera, se o vídeo pareceu um pouco complicado, muita conta, te embaralhou a cabeça, fica tranquilo, pode perguntar aqui embaixo que eu vou ter o prazer de te responder. E se vocês quiserem mais vídeos como esse, mostrando várias possibilidades ou até eu aplicando na prática, pode pedir que eu tenho certeza que eu vou gravar aqui para vocês. Se você ainda não faz parte da família Plê Negócios, corre aí e se inscreve no canal, a gente está crescendo bastante. Deixa o seu like nesse vídeo que é muito importante para o YouTube entender e espalhar esse vídeo para todo mundo, para todo mundo ganhar dinheiro com o menor prazo possível. Vou ficando por aqui, um grande abraço e eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.